E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra dar um recado muito rápido pra vocês, que é a respeito do meu novo canal no YouTube. Você aqui pergunta pra mim, Felipe, que música que você tá usando? Felipe, qual é essa música desse vídeo? Cara, às vezes eu não coloco na descrição, eu peço desculpa pra vocês por não colocar. Então, eu decidi fazer um canal onde eu vou colocar todas as músicas que eu uso nos meus vídeos. Isso mesmo, cara, um canal dedicado pra vocês. Vai tá aqui na descrição do vídeo o canal aí, acabei de criar, acho que criei ontem à noite, era umas 3 horas da manhã, ou antes, acho que era umas 2 horas ou 3 horas da manhã, eu tive essa brilhante ideia de fazer. Cara, deu um trabalho pra fazer aquela movimentação da música que eu não sabia fazer, eu tive que pesquisar no YouTube. Eu vou colocar um trecho pra você ver como que tá top esse novo canal, meu. Foi uma ideia meio que espontânea e acho que vai dar certo. Então, se vocês gostarem desse canal aí, já corre lá, já se inscreve, já clica em gostei nos vídeos. Eu acho que tem 5 vídeos lá, não sei, acho que 5 ou 6 vídeos. Que toda vez que eu lançar um vídeo, vai ter um vídeo lá também. Ficado rápido aí pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal.